Olá meus amigos, boa tarde, estou aqui de volta de novo fazendo a gravação para vocês falei para vocês que ia voltar né, estou aqui de novo, voltei de novo pois é galera, estava falando sobre o vídeo que eu gravei ontem eu botei até no Facebook, no meu canal, sobre o dinheiro que eu falei para vocês que eu tinha recebido está aqui o lerite aqui, do que eu recebi, dos 600 reais não dá para vocês ver direito aí não, mas eu vou mostrar pelo celular aqui para vocês que eu não estava falando para vocês, é vocês que não receberam meus amigos meus amigos, minhas amigas, pode ter fé que você vai receber, o dinheiro de vocês vai cair, vai sair não adianta vocês ficar nervoso, ficar com raiva, que vai sair o dinheiro eu pensei que eu não ia receber o dinheiro, mas eu recebi aí eu fui na lotérica ali, fui sacar o dinheiro agora está aqui ó, vocês veem aqui, saquei o dinheiro e está aqui o dinheiro que eu recebi aqui eu quero dizer para cada um de vocês que não receberam ainda, que está em análise espera com paciência que o dinheiro vai sair, para todos, isso vai sair eu recebi, estava na minha conta, fui ali sacar, mostrar para vocês eu fui sacar só para mostrar para vocês, para dizer assim, ah não, é mentira dele não, eu tipo assim, eu falei ontem, gravei o vídeo e falei para vocês que eu ia sacar, mostrar para vocês, mostrar aqui o comprovante dos 600 então, eu quero falar para vocês que esses que estão em análise, esse dinheiro que está em análise na conta, vocês que estão aí com a conta em análise pode esperar que vai sair galera, vai sair é tipo assim, às vezes você pode dizer assim, ah não, é bestada gravando vídeo, não, eu estou gravando aqui para aumentar a fé de vocês de repente, quem me conhece, as pessoas que me conhecem sabem, sabem que eu fiz um vídeo indignado, com raiva porque esse dinheiro não saía, só análise, 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 análise e nada de sair, mas agora saiu, está aqui para vocês aqui ó, 100, 200, 300, 400, 500 e 600, aqui ó, saquei nem tinha tocado esse dinheiro, aqui ó esse que é bom de conta aí ó, para dizer assim, ah não, é mentira dele aqui ó, aqui ó, e ó, e ó, aqui tudinho ó, 100, 200, 300, 400, 500 e 600 aqui ó, tá aí ó, viu, só para vocês ver, para vocês ver que, que não foi engano, viu, do governo, não é ladruagem, tenha paciência que você receber, tá bom? eu vou até pegar aqui para vocês, porque não dá para ver, irmão, vou pegar aqui no celular para mostrar para vocês só um momento aqui E aí galera, ó, deixa eu ver se dá para ver aí ó tá para ver aí ó os 600 reais vou mostrar aqui o outro aqui, a outra peça está mais limpa aqui ó e daí tá ó 600 reais ó viu ó ó tá vendo aí ó ó 600 pila, aqui ó tá vendo aí, tá? 600 reais ó ó 600 quanto pois é, então eu quero dizer para vocês é, para não de para não ficar desanimado desanimado, então tá aqui o dinheirinho na mão aqui ó viu? o dinheirinho na mão aqui ó o dinheirinho na mão aqui, os 600 reais que eu fui sacar agora então eu quero dizer para vocês, meu amigo, minha amiga não desista, viu? não desista tenha paciência que o seu dinheiro vai cair tá bom? tá aqui, eu fui sacar só para mostrar para vocês para dizer que para dizer que eu não, que eu, tipo assim, eu não estou mentindo eu fiz uma gravação ontem um vídeo ontem e coloquei então tá aqui ó tá aqui o o o o dinheiro que eu recebi fui agora ia sacar estava na conta caiu o dinheiro do auxílio do governo então tá aqui viu? então você que estava para assistir esse vídeo não desista não desanime que teu dinheiro vai cair um abração do teu amigo viu? eu estou mostrando aqui não me exaltando não para dizer que eu sou o tal não estou mostrando aqui para mostrar a fé para aumentar a fé de muitas pessoas que ainda não saiu o dinheiro que eu sei que tem muitas pessoas precisando desse dinheiro muitas pessoas assim como eu estava precisando você também está precisando então eu fui sacar para mostrar gravar esse vídeo para dizer para você que vai sair o teu dinheiro sim você que está com a conta de análise aí tenha paciência que vai sair viu? tenha paciência então um abração esteja uma tarde abençoada viu? tá? tá? Obrigado.